fala pessoal beleza aproveitando o feriado né sábado aqui com as crianças pequena tá aí dando volta pessoal aproveitando as crianças o parquinho aqui ó parquinho público né olá os dois maiores subindo ali e a outra pequena tenta não subir aqui está aqui em redondela onde é que passa o trem aqui vem aqui em cima bora bora agora é pessoal parquinho as cavadoras vinhas aqui ó as crianças a outra pequena veio dormir dentro do carro ainda tá tá soltando aqui aqui pessoal estamos em redondela cidade aqui o inscrito francisco morou né nos comentou aqui do viaduto esse viaduto aqui pessoal é o que passa o trem esse trem aqui vai se eu não me engano vai de vigo a ponte vedra e passa aqui por cima só tem que tirar o carnê de operadora de máquinas isso aqui bem no centrinho mesmo aqui a curiosidade dessa cidade aqui ó essa linha do trem que passa aqui tem um outra uma outra linha do trem foi feita do outro lado ali não sei se dá para mostrar para vocês ela foi feita toda de pedra não dá para mostrar quando foi embora mostra pra vocês ela foi feita toda de pedra e ela não foi habilitada para ser usada e uma história triste né que o o engenheiro que executou essa obra ao não ter essa obra validada ele se matou da obra aí ficou essa cidade aqui era uma cidade mais baixa né para esse lado aqui a gente tem vigo bem ali em cima a gente tem um aeroporto de vigo para lá a gente tem a a gente tem ponte vedra para lá nessa direção e aqui a gente tem a ria de rede vigo tem praias ali tudo e aí com essa cidade com essas duas linhas aqui efetivamente passa o trem e a outra maior mais bonita não passa o trem não foi aprovado passar o trem por ela mas ficou lá intacta eu fui descobrir que que não passava o trem por ela porque eu estava ensinando o Rubem e o Rubem mora aqui ele mora ali perto então eu falei com ele deve ser estranho o trem passando aqui no meio da cidade né nessa ponte tão alta ele não, o trem não passa aqui o trem não passa aqui porque não foi aprovado aí que eu fui saber tinha até me estranhado que todas as vezes eu passando aqui e nunca vi o trem passando lá por cima né beleza pessoal esse é o videozinho mais rápido aí hoje que eu tenho que dar atenção às crianças na volta eu mostro pra vocês lá o outro viaduto bom, tá aí pessoal aí ó a outra ponte né que eu comentei que deveria ser estranho o trem passando assim por cima da cidade e essa ponte tá aí e nunca passou o trem por cima dela filma aí papai filha não pode filmar na frente ah tá hoje aí com gravações da Nina deixa eu passar aqui por baixo dessa ponte vou mostrar pra vocês e esse aqui é um dos pueblos que cercanos né próximos aí de Vigo pra quem quer morar aqui perto de Vigo que é um tem uma situação de trabalho melhor é um desses um desses pueblos que eu já falei aí fica próximo a Vigo né, bem próximo mas tem uma situação de aluguel mais barata uma tranquilidade maior né como vocês estão vendo aqui ó tá passando no meio do poema aqui a gente tá bem próximo a Vigo e a Ponte Vedra a gente tá no meio dos dois aí um passo aqui humm tá me dando um sonho no olho tá pesando o celular já filha? não eu quero gravar olha o tanto de pólen não sei se dá pra ver no gravado aí mas a gente olhando aqui vê o pólen vindo pra gente é que não aqui é a direita você vai pra Ponte Vedra essa saída aqui a direita aeroporto de Vigo e aqui a Porrinho o pólen tá tudo no celular e aqui a gente tá uns 15 quilômetros do Mercadona de Mossa de Porrinho né tá 52 tá bem localizado é bem tranquilo beleza pessoal? valeu pessoal brigadão bom descanso de domingo bom resto de domingo sábado de domingo né tchau tchau valeu tchau valeu pessoal tchau obrigado obrigado tchau